Está assistindo Banca de Sapateiro Estamos de volta, são 12 horas e 32 minutos Você está vendo imagens ao vivo de Terezina Temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus E a mínima de 23 graus Imagens ao vivo da capital do Piauí Agora nós vamos a Brasília Conversar com a nossa correspondente na capital federal A jornalista Raniele Veloso Boa tarde, Raniele Boa tarde, Jari Carvalho Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo Direto de Brasília Bom, hoje a gente tem convidado o senador Renan Calheiros Do MDB de Alagoas O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia Que concluiu essa segunda semana de depoimentos Boa tarde, senador Muito obrigada por estar conosco Boa tarde, prazer muito grande conversar com vocês Muito obrigado, senador Podemos começar? Podemos começar Quero agradecer a disponibilidade do senador Renan Calheiros Pois não, Raniele? Bom, senador Nessa segunda semana tivemos declarações importantes Que podem ajudar no seu parecer sobre essa CPI O que o senhor acha que mais pesa até o momento Sobre as declarações de ontem do presidente da Pfizer na América Latina Carlos de Murilo Quando ele falou que chegou a oferecer ao Brasil Só no mês de agosto três vezes doses da vacina Ou essa possibilidade desse aconselhamento paralelo Em relação à condução da pandemia pelo presidente Em apenas duas semanas, como vocês têm acompanhado Com seis depoimentos A comissão conseguiu acessar depoimentos, mensagens, testemunhos Que foram importantíssimos Para que nós pudéssemos escutar o rumo da investigação Se eu tivesse que hierarquicamente dizer Qual o depoimento que eu achei mais importante Eu diria que foi o depoimento do representante da Pfizer Que com provas indiscutíveis Ele demonstrou que a narrativa do governo está completamente errada Porque de agosto até agora A Pfizer havia feito seis tentativas Uma delas para vender 70 milhões de doses E se tivesse sido aceita Nós teríamos começado a imunização dos brasileiros Ainda no ano que passou Como outros países fizeram no mundo E isso também demonstra Que o ex-ministro Pazuello Mentiu Quando compareceu ao Senado Federal Que tentou dizer que a proposta havia sido De apenas seis milhões de doses E não de setenta Como comprovou o representante da farmacêutica Senador Renan Calheiros Nós entrevistamos aqui No programa, na rádio E também no canal 7 Nós temos duas emissoras de TV abertas aqui Esta e o canal 7 Nós entrevistamos O presidenciável Ciro Gomes E eu perguntei para ele O que ele esperava dessa CPI Se ele estava acompanhando Ele foi incrédulo Ele acha que a CPI não vai dar em nada Vai acabar em pizza E tem gente que acha como ele Depois nós entrevistamos também A senadora Elisiane Gama Ele pode Sim Ele pode estar torcendo Para que isso aconteça Mas ele estava Evidentemente desinformado Essa comissão parlamentar de inquérito Tem um apoio Popular De acordo com a pesquisa Perida ontem Pelo data folha De 82% E nós ineditamente Em duas semanas de trabalho Já acessamos documentos E informações Que nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito Acessou na história Isso significa dizer E eu não quero fazer uma recomendação Mas se eu pudesse fazer uma recomendação Ao ex-presidenciável Ciro Gomes Eu diria Para que ele acompanhe melhor Os trabalhos da comissão Parlamentar de inquérito E dessa forma Possa se informar um pouco melhor Raniele Senador Hoje a advogacia geral da União Ingressou com um pedido de habeas portas Do Supremo Tribunal Federal Para que o ex-ministro Pazuello Quando comparecer aqui a CPI Na próxima semana Marcado para quarta-feira Não responda Coisas que podem Produzir Contra ele mesmo O senhor acredita Que isso pode Precitar o andamento dos trabalhos Caso o STF Acate esse pedido Seja qual for a decisão Do Tribunal Federal Através do ministro Ricardo Lewandowski Ela será inédita Porque nós não vamos ouvir O ex-ministro Na condição de investigado Nós vamos ouvi-lo Como testemunha E ele talvez seja A mais importante testemunha Dessa investigação Por quê? Porque ele foi Secretário Executivo Ministro Interino E depois Ministro da Saúde Então ele é Uma testemunha Privilegiada Nesse esforço Que nós estamos fazendo Para iluminar Os compartimentos Do enfrentamento A pandemia O seu impoimento É muito importante E ele não tenha medo De que vai poder Ser incriminado Porque ele não está Sendo investigado E na medida Que ele recusar Qualquer pergunta Pertinente Da comissão Parlamentar De inquérito Aí sim Ele pode Colaborar Para esconder A participação De terceiros Que lamentavelmente Atuaram de maneira Criminosa No enfrentamento Da Covid-19 No Brasil A grande pergunta Que a sociedade Faz É O que aconteceu Esse morticínio Houve crime Contra a humanidade O que é Que o governo Fez Que se tivesse Evitado Nós teríamos Salvado Um número Grande de vidas Porque o presidente Ele Não apenas Deixou de comprar Vacina Na hora Mas ele Era contra As vacinas Ele dizia Que se tomasse Vacina Você viraria Ou então Que as mulheres Iriam Ter barba Iriam nelas Nascer barba E que os homens Que tomassem Iriam falar Pino Em um outro País do mundo Você tem um chefe De estado Que agiu Dessa forma Como agiu O chefe De governo Do Brasil Senador Renan Calheiros Nós entrevistamos Essa semana O seu colega Ciro Nogueira Que é um Bolsonarista Está aí na CPI Em defesa Do governo Nós mostramos A ele Um vídeo Que a Raniele Veloso Nos enviou Do senhor Dizendo o seguinte Olha Quem perde Credibilidade É ele Se ele continuar Nessa Seara Se ele continuar Com essa conduta Nós mostramos A ele Ao vivo O vídeo E aí ele riu Ele disse Não O senador Renan realmente É meu amigo A gente Tem os problemas Não sei o que Mas mais adiante Na resposta Ele disse o seguinte Mas Se os governadores Forem convocados E o governador Renan Filho Ele terá que sair Ele terá que se ausentar E o âncora Do programa Do outro programa O Amadeu Campos Nosso colega Perguntou o seguinte Mas aí Ele se ausentaria Depois retomaria Quer dizer Ele se ausentaria Só no dia do depoimento Ele disse Não, não Não existe E-mail relator Ele sairia Em definitivo Dê uma resposta Sobre esse posicionamento Do senador Ciro Por favor É que o governo Sempre quis isso É As pessoas Acompanharam Antes mesmo De eu ser Indicado Relator Ele já havia Entrado No Supremo Federal Depois Elegemos A direção Da CPI E eu fui Indicado Relator A partir daí E da decisão Do Supremo Eu não sou mais Relator De um grupo Da Comissão Parlamentar De Inquérito Eu sou relator De todos Da Comissão Parlamentar De Inquérito De todos O que me surpreende É o senador Ciro Agir dessa forma Que o governo Já estava agindo Todos nós sabíamos Mas o Ciro É um amigo Muito querido Eu gosto muito dele É um dos melhores Políticos Do Brasil E eu tenho Lamentado No dia a dia O porquê Desse papel Que ele está Tentando cumprir Na Comissão Parlamentar De Inquérito Olha Que eu Já fui até De Comissão Parlamentar De Inquérito Defendendo Teses Que tinham Alguma dificuldade Com a população Não uma coisa Dessa Defender um governo Que está sendo Acusado De ter Proporcionado Um número De mortes Maior Dos brasileiros E que poderia Ter evitado Se tivesse agido Corretamente Todos precisam Entender Que não é Uma tarefa Fácil Nem para o Ciro Nogueira Que é um político Competente Bem posto E um grande amigo Ranieri Pois não Esteve em Alagoas Seu revisto Eleitoral Ao lado De Arthur Lira Presidente da Câmara E do senador Fernando Collor E lá Ele provocou O senhor E disse Que a TPI Está cometendo Um crime O que o senhor Acha desse ato Que também Foi um ato Político Do presidente Olha Eu acho Que Por não ter Argumentos Por não ter Linha De defesa Repito aqui O governo Só agride Só ataca Só destrata Vocês viram Que fez o filho Do presidente Na sessão Da comissão Parlamentar De inquérito Ele não é Da comissão Foi lá Apenas duas vezes Uma Para atacar As mulheres De uma maneira Absurda Ofensiva E reprovável E a outra Para atacar O relator Da comissão Parlamentar De inquérito Chamando O relator De vagabundo Isso é Coisa Da cultura Da milícia No Rio de Janeiro Quem tem convivência De uma forma De outra De outra com as milícias Sabem que o miliciano Nunca se julga Criminoso Ele acha Que pode matar Pode delinquir Pode roubar Que tudo isso Em sendo feito Por ele Consiste em crime E costuma Rotular De vagabundo Todos aqueles Que o enfrenta Da minha parte Eu não vou dar mais Confiança A esse tipo De gente Eu peço até Desculpas Aos brasileiros Aos membros Da comissão Parlamentar De inquérito Aos senadores As senadores De todos Os partidos Da mesma forma Ele repetir Esse gesto De desespero E for A questão Parlamentar De inquérito Atacar a comissão Ou me atacar Eu não vou mais Responder Em respeito As vítimas As pessoas Que perderam As vidas E as suas famílias Hoje Não podem saber Nem o porquê Senador Renan Calheiros Minha última Pergunta Agradecendo A sua disponibilidade A Renan Deve ter Pergunta Também É o seguinte Os governistas Eles querem Convocar Os governadores Interessa Aos governistas Colocá-los Na discussão O senhor Até já tocou Nesse assunto Anteriormente Dizendo Olha Há os interesses Regionais Lá Desses políticos Também Essa convocação O senhor Considera Que ela é Viável Inevitável Ou não vai Acontecer Ela não vai Acontecer Porque não é Competente Do Senado Federal Investigar Governador No próprio Despacho Do Presidente Do Senado Federal Está Delimitado Bem delimitado Qual é a competência Que a CPI Vai ou não Exercer Então nós Aprovamos Os requerimentos Estamos aguardando As informações E temos Com relação Aos estados Um fato Determinado Na investigação Que é o estado Do Amazonas O que Restar Disso aí Nós vamos ter Que primeiro Delimitar E aferir A competência Do Senado Federal O presidente Da república No famoso Telefonema Alcajuru Ele falou Repetiu Que ele não poderia Ser o único Foco da comissão Parlamentar De inquérito E que ele tinha Que fazer Do limão Uma limonada E desviar Essa investigação Para estados E municípios Mas isso Não é o objetivo Da comissão Parlamentar De inquérito Nós queremos Saber se houve Crime contra a humanidade E se o presidente Da república Ou o governo De alguma forma Deixaram De tomar Alguma decisão Que poderia Ter evitado Esse número De mortes O Brasil Se transformou No cemitério Do mundo As pessoas Que perderam As vidas E suas famílias Elas precisam Saber o que aconteceu E se isso tudo Ficar comprovado Como se encaminhou Muito bem Nas duas primeiras Semanas Nós vamos Ter que cobrar Responsabilidade Sim Seja de quem for Ranielle Pois não Sua última pergunta Pois é Eu disse que a outra Tinha que dar Última pergunta Mas eu queria Só esclarecer Uma coisa Senador Se o senhor Puser Seu breve Não tem problema Quando a CPI Foi instalada O presidente Do congresso Ele disse que Estava pensando Ali também O outro pedido Do senador Eduardo Girão Que deve Então Investigar O Fominho Do recurso Da verba federal Enviado a estados E municípios O senhor Diz que não é objeto Da CPI Os governadores E os prefeitos Mas esses recursos Serão investigados? O que eu te falei É exatamente Foi exatamente O seguinte Quer dizer Nós vamos Investigar Em qualquer Rumo Que for Possibilitado Pela comissão Parlamentar De inquérito Nós só Não podemos Investigar Além do que For a nossa Competência A nossa Atribuição É isso Que vai ficar Delimitado Na investigação E Lamentavelmente Alguns senadores Que querem levar A disputa De uma Mortandade Dessa De mais De 428 Mil brasileiros Para uma Disputa Paroquial Nos estados Eles vão Ter muita Dificuldade De conseguir Que isso Isso Verdadeiramente Aconteça Porque essa Não é a prioridade Do Brasil O Brasil Quer saber Se por omissão Negligência Irresponsabilidade Deixaram De fazer Alguma coisa Que poderia Ter sido Feita É isso Que o Brasil Quer saber E cobra 82% Da opinião Pública Apoia Os trabalhos Da comissão E nós Acessamos Em duas Semanas Em seis Depoimentos Informações Que até então Nenhuma outra Comissão Parlamentar De inquérito Acessou Quero agradecer Ao senador Renan Calheiros Relator da CPI Da Covid No Senado Por conversar Com os nossos Telespectadores E ouvintes Aqui no Piauí Maranhão E Ceará Também Muito obrigado Senador Obrigado Ranieri Obrigado a vocês Obrigado pela oportunidade Qualquer coisa Sempre a discussão Obrigado Boa tarde Olha aí Entrevista Com Obrigado a vocês Obrigado a vocês